Veja nesta edição, redutores de velocidade são instalados na BR-316, como prevenir e tratar a catapora. O EPA aprova mais de 3 mil candidatos nos processos seletivos, os caminhos da educação numa série de reportagens especiais. O projeto de coleta seletiva de porta a porta pretende facilitar o trabalho de catadores e a superação de mulheres vítimas do alcoolismo. O Nazaré Notícias desta terça-feira, dia 15 de janeiro, já está no ar. A rodovia BR-316 é considerada pelas autoridades de trânsito uma das mais perigosas do Brasil. O trecho que vai do quilômetro zero até o 20, que fica dentro da região metropolitana de Belém, tem os mais altos índices de acidentes com mortes. Começamos a edição de hoje mostrando uma medida adotada para tentar reduzir esses números. Até o final deste mês, redutores de velocidade devem ser instalados na rodovia. Ao todo serão instalados 50 equipamentos, sendo 22 lombadas eletrônicas, 20 controladores de sinais e 8 radares fixos. Dos 50 equipamentos, 19 ficarão no trecho urbão da rodovia, que vão do quilômetro zero ao 20. Parte da rodovia é considerado, no ano passado, como um dos piores do país em número de acidentes com vítimas fatais. A expectativa é que esses acidentes diminuam em função da redução do excesso de velocidade na rodovia através da implantação desses dispositivos controladores de velocidade na rodovia. A instalação faz parte de uma campanha nacional de redução de velocidade que tem a intenção de diminuir o número de acidentes nas rodovias mais perigosas. Na BR-316, os radares vão medir velocidade entre 40 e 60 quilômetros. O sistema é totalmente eletrônico. Ele faz parte de um programa nacional de controle eletrônico de velocidade. São lombadas eletrônicas, controladoras de avanço de sinal e radares fixos, que controlam a velocidade dos veículos. A Receita Federal paga, a partir de hoje, as restituições referentes a lotes residuais do Imposto de Renda, de 2008 a 2012. Os valores são de contribuintes que caíram na malha fina, mas que já regularizaram sua situação fiscal. De acordo com o Fisco, as restituições serão pagas a 107 mil e 94 contribuintes, totalizando cerca de 198 milhões de reais. As consultas podem ser feitas pelo site da Receita Federal ou pelo Receita Fone, através do 146. Agora, o tema é saúde. A catapora é uma doença que atinge principalmente crianças, mas se apresenta de maneira mais grave em adultos. No segundo semestre do ano passado, os números de casos aumentaram aqui em Belém. Saiba nesta reportagem como identificar os sintomas da doença e como se prevenir. A catapora é uma doença altamente contagiosa que atinge principalmente crianças. É causada por um vírus e se apresenta de forma mais grave em pessoas a partir dos 15 anos de idade. Ela é uma doença contagiosa, é uma infecção provocada por um vírus considerada altamente contagiosa. Cerca de 80% a 90% das pessoas que entram em contato domiciliar com um doente de catapora adquirem a doença. O vírus transmissor da catapora circula na região em uma determinada época do ano. Aqui em Belém, os casos da doença se tornam frequentes a partir do segundo semestre do ano. Através do contato com as gotículas das secreções de nasofaringias, essa é a principal forma de transmissão. Mas o contato do líquido das vesículas também pode ser uma das formas, mais raro, mas pode. A fase de transmissão da catapora é o contrário do que a maioria das pessoas pensa. As pessoas pensam que a pessoa, quando está na fase da seca, está transmitindo. Não, é o contrário. A transmissão ocorre dentro de um a dois dias antes do início dos sintomas, até mais ou menos cinco dias depois do aparecimento das lesões de pele. A doença causa várias lesões na pele, além de apresentar outros sintomas. Pode acontecer febre no primeiro dia e logo depois surgem vesículas, bolhas, feridas. Essas vesículas estouram, viram feridas, essas feridas depois criam crosta. E a característica é que numa mesma pele, por exemplo, nas costas ou no abdômen, existam vários tipos de lesão em várias etapas dessa evolução. A catapora é incômoda, leva algum tempo para desaparecer, mas o tratamento é simples. São medicações para aliviar a coceira, uma doença que coça muito, remédio para dor, para febre, enfim. Alguns médicos, a critério médico pode ser feito alguns antivirais, principalmente pessoas imunicomprometidas, portadores do vírus HIV. A melhor forma de prevenir a catapora é a vacinação. As vacinas diminuem de 70% a 90% as chances de infecção. Dados da Secretaria de Saúde Pública do Pará apontam que o número de casos confirmados de dengue no Estado teve uma diminuição no ano passado em relação a 2011. A queda foi de 18% no total de confirmações e de 80% nas mortes. Ao todo, 12.790 casos foram confirmados e quatro pessoas morreram por causa da dengue em 2011. Os municípios de Paragominas, Tailândia, Ulianópolis, Novo Progresso, São Domingos do Capim estão entre os municípios que mais diminuíram os registros. Nos notificados continuam sendo Belém, Paroapebas, Santarém, Marabá, Altamira, Ananindeua, Monte Alegre e Oriximinar. E ainda sobre saúde, o município de Anajás, na ilha do Marajó, está em alerta em relação à malária. A administração municipal decretou situação de emergência porque não tem recursos para combater um surto da doença. Os números da Secretaria Municipal de Saúde apontam que dos 24.771 habitantes de Anajás, 21.179 já tiveram malária. A Universidade do Estado do Pará divulgou na manhã de hoje a lista com o nome dos aprovados nos seus processos seletivos. A UEPA terá este ano mais de 3.000 calouros. Desde cedo, o pátio da universidade estava repleto de ansiosos. Eram pais, alunos e professores à espera do listão. Essa mãe não aguentou de tanto nervosismo e veio para a UEPA para ser a primeira a dar a notícia para a filha. É ansiedade, né? De saber se a minha filha vai passar. E a gente fica realmente ansiosa. O apoio dos pais também incentivou Pedro e Alexandre. Muito, muito. Acordei muito cedo e eu fiquei logo ansioso, nervoso para logo sair esse listão e quem sabe ver meu nome, né? Foi um ano de muita luta, muita batalha. Passamos por um problema de saúde muito sério com o pai deles, onde perderam o pai. No meio de uma guerra, que é o vestibular. Mas o tempo todo nós estamos, estaremos unidos, seja qual for a vontade de Deus, que seja a vontade de Deus que prevaleça, porque eu sei que ela é a melhor. A gente está tranquilo, né? O nervosismo é normal, até porque é um curso muito concorrido, mas a gente está tranquilo. A gente fez uma boa prova, a gente sabe o que a gente fez, é por isso que a gente está aqui hoje. Eu acho que a gente, apesar de nervosismo, a gente está confiante do que vem a acontecer, mas que seja a vontade de Deus. E depois de tanta ansiedade, o listão foi divulgado. Correria para ver os nomes. Felicidade para quem encontrou o seu. Uma sessão muito boa, agradável, o coração foi sempre pela boca, as pernas não param, acelerar de falar com os pais e não conseguir, que estão na ansiedade, querendo ouvir a rádio. A Universidade do Estado do Pará ofertou 3.262 vagas em 23 cursos. Mais de 100 mil candidatos participaram do vestibular, um número recorde de inscritos. Nos orgulhamos de termos essa confiança da população do Estado do Pará, dos jovens e de seus familiares. E também temos orgulho de dizer que a nossa luta, a nossa grande missão é que nós possamos incluir os jovens da capital, do interior do Estado, principalmente. Nós sabemos que 70% da nossa população vive no interior do Estado, então temos que fazer essa inclusão. E muito felizes que 51% é oriundo de escolas públicas, então promovendo o acesso. Na frente da universidade, a festa dos calouros. Mostrei resultado, passei na UFRJ, a faculdade mais, uma das mais renomadas do Brasil, em terceiro lugar, a educação física. E já estão disponíveis na página do ProUni, na internet, as vagas disponíveis para este ano. Confira. O estudante que pretende pleitear uma das vagas no ProUni deve ter feito o Enem de 2012, ter obtido nota mínima de 450 pontos e não pode ter tirado zero na redação. As inscrições só serão feitas pela internet entre os dias 17 e 21 de janeiro. As inscrições serão feitas em uma única etapa que valerá para as duas chamadas. O resultado da primeira chamada será dia 24 de janeiro e a segunda será divulgado dia 8 de fevereiro. Conforme edital, candidatos com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa está apto a concorrer às bolsas com valor integral. Já quem tem renda até três salários mínimos tem oportunidade de concorrer às bolsas de 50%. O Ministério Público do Pará, em Santarém, vai realizar no dia 31 de janeiro uma audiência pública para discutir a qualidade dos serviços de internet e de telefonia celular no município. A audiência será no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Santarém, que juntamente com o Sindicato dos Logistas, acionou o Ministério Público por causa dos prejuízos causados pela interrupção do serviço. Em dezembro do ano passado, um estudo apontou que o desperdício de 5.462 horas sem acesso à internet nos últimos seis meses. E você acompanha ainda nesta edição os caminhos da educação numa série de reportagens especiais. Projeto de coleta seletiva de porta a porta pretende facilitar trabalho de catadores e a superação de mulheres vítimas do alcoolismo. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora com uma série de reportagens sobre os caminhos da educação. Vamos mostrar as realidades do ensino fundamental e médio aqui no Pará e algumas iniciativas que visam a melhoria na qualidade da educação. Hoje você confere o exemplo da escola em tempo integral do Movimento República de Emmaus. A reportagem é de Valdo Souza e Alexandre Lobato. Existe na rede estadual de ensino de todo o Pará cerca de 600 mil alunos, orientados por 40 mil professores em aproximadamente 1.200 escolas. Investimento na área de educação para garantir um futuro melhor para os jovens paraenses. Metodologias de ensino, projetos educacionais implementados na educação básica e fundamental, além de novidades nos planejamentos de ensino-aprendizagem. Como por exemplo o projeto Escola de Tempo Integral, que faz parte das metas da Política Nacional de Educação previstas nos planos nacional e estadual de educação, que tem como prioridade a melhoria na qualidade do ensino público com foco a elevação do tempo de permanência do estudante na escola e a consequente elevação do nível de aprendizado. O tempo de permanência do estudante na escola intensifica a relação do estudante com o corpo docente, com os diversos segmentos técnicos da escola, a própria direção da escola. Isso possibilita a formação de hábitos mais sólidos, a formação de valores, ética, estética, moral, enfim. De modo que a educação em tempo integral é muito mais favorável, favorece muito mais a formação do cidadão do que a de tempo parcial. O projeto piloto Escola de Tempo Integral já funciona há um ano em Belém. E atende crianças de 6 até jovens de 20 anos. Mais de 3 mil alunos são assistidos em cerca de 9 horas e meia de estudos e lazer. Eles entram às 7 e meia da manhã e saem às 5 da tarde. Além das atividades propedeuticas do ensino propriamente dito, eles têm outras atividades do âmbito esportivo, artístico, cultural, que são exatamente os espaços mais fortes, digamos assim, para o desenvolvimento dessas habilidades e desses valores humanos. No estado, o projeto foi implantado em 6 escolas de ensino fundamental e 4 no ensino médio, todas na região metropolitana de Belém. Então hoje a formação do professor está de acordo com o que realmente a educação vem exigindo. Mas claro que não só é necessário a formação do professor, mas como tem que ter uma predisposição do professor para fazer um excelente trabalho. A secretaria dá todos os instrumentos nessa qualificação. E aí é preciso que o professor se utilize disso e faça cada vez melhor o seu trabalho em sala de aula. Entre os 11 estabelecimentos de ensino beneficiado com o projeto Escolas de Tempo Integral, a escola Cidade de Imaús também recebe os investimentos do projeto. Aqui, cerca de 175 crianças na faixa etária entre 6 a 15 anos passam praticamente o dia todo, estudando e fazendo as principais refeições. Para o Escolas Tempo Integral, são sete professores e mais oficineiros que dedicam horas ensinando meninos e meninas. Os dois turnos quer dizer que foram de manhã e de tarde, né? Pela parte da manhã, dá 50% do conteúdo e o outro 50% é dado à tarde. Os 50%, tanto de manhã quanto de tarde, restante, é feito com oficinas. Oficinas pedagógicas, oficinas de esporte, também oficinas sociais. Para os estudantes e principalmente pais de alunos, o projeto veio em boa hora, já que boa parte das escolas atende comunidades carentes da Grande Belém. É, com certeza, né? Porque a escola é você tem tempo integral. Então os pais ficam despreocupados. Eles podem trabalhar o dia todo sabendo que o filho está aqui na escola. Não precisa ter babado, não precisa ter ninguém junto com eles. Então isso tem uma procura muito grande, porque isso facilita, inclusive, a situação escolar do aluno e também a situação familiar de cada família, concretamente. Um projeto que envolve diretores, professores, par de alunos. Um processo de união que pode resultar no futuro brasileiros mais conscientes com a educação das novas gerações. A Polícia Militar de Rondônia vem realizando aos finais de semana a Operação Trânsito Vivo Lei Seca. No último final de semana foram abordados 118 veículos com 100 autuações e 21 remoções. Houve um aumento em relação à semana passada no número de pessoas embriagadas conduzindo veículos com 7 autuações. A primeira-feira do pescado, em 2013, na capital paraense, já tem data marcada. Acompanhe. Será no próximo sábado, 19, no estacionamento do Centur. De 8 horas da manhã às 2 da tarde, várias espécies como tambaqui, pirapitinga e tambatinga estarão com preço 10% mais barato que nas feiras e supermercados da cidade. A Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura também já definiu o calendário para todo o primeiro semestre de 2013. As outras edições da Feira do Pescado estão marcadas para os dias 23 de fevereiro, 27 e 28 de março, 13 de abril, 4 de maio e 8 de junho. O Centur fica localizado na Avenida Gentil Bittencourt, entre as ruas Quintino Bocaiuva e Rui Barbosa, no bairro de Nazaré. Agora uma informação importante para quem faz compras pela internet de produtos importados. A Receita Federal em Belém alerta sobre as remersas postais internacionais. Mais detalhes você confere com o repórter Ivaldo Souza. Com as facilidades oferecidas por vários sites de vendas em todo o mundo, tem sido cada vez mais frequente a aquisição de bens e produtos via comércio virtual. A Receita Federal processa cerca de 13 milhões de remessas postais internacionais e 1,9 milhões de remessas expressas. Aqui no Pará, mais de 4 mil encomendas internacionais chegam mensalmente. A Receita Federal alerta que não só produtos eletroeletrônicos, como tablets, smartphones, notebooks, games, necessitam passar por um despacho de importação simplificado, o chamado RTS, Regime de Tributação Simplificado, mas qualquer produto que ultrapasse o limite máximo de isenção. E um detalhe é que a pessoa que for comprar qualquer tipo de produto importado via internet, deve saber de fato o valor que vai pagar desse produto na retirada nos Correios. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. Nos próximos 90 dias, quem precisa se locomover de Belém até os municípios do Marajó, contará com viagens extras. A medida é uma parceria das prefeituras de Soura e Salvaterra com as operadoras de transporte e agência de regulação de controle de serviço público e visa atender a crescente demanda de moradores e visitantes. Em caráter experimental, a partir de agora, haverá a saída de uma balsa de Quaraci rumo ao porto de Camará, às 16 horas, nas segundas, terças e quintas-feiras. Além do retorno já feito à tarde, também será acrescentado o horário de 7 horas da manhã de Camará para e Quaraci. Para a Arcon, a meta é a melhoria na qualidade dos serviços oferecidos aos moradores da região e o fomento do turismo, e prevê a implantação de um ferribote que entrará em operação ainda no primeiro semestre deste ano. O ferribote tem a capacidade de lotação superior das balsas, fará viagens diárias em tempo mais curto. O grupo de trabalho sobre as questões fundiárias no Pará voltou a se reunir na manhã de hoje para discutir e buscar soluções para os diversos problemas fundiários no Estado. A ideia é dar continuidade nas discussões sobre a regularização fundiária nas glebas Mamuru, Curumucuri e Nova Olinda III, localizadas em Juruti e Santarém, no oeste paraense. Foi discutida ainda a criação e a instalação de juizados especiais itinerantes. Fazem parte do grupo de trabalho, promotores, órgãos governamentais e movimentos sociais. Existe hoje uma grande preocupação com o destino dos resíduos que produzimos. Um agente social importante nessa cadeia produtiva é o Catador. Um projeto de coleta seletiva do lixo feito porta a porta quer garantir a inclusão social desses trabalhadores. É o que mostra a repórter Carolina Guimarães e o cinegrafista Fábio Nascimento. A coleta acontece todos os dias em diversos bairros de Belém. O trabalho, que parou durante as festas de final de ano, recomeça no início de 2013 e garante a renda de muitas famílias. Esse é um projeto que é para a inclusão dos catadores de matérias primas recicláveis. Aquele catador que vivia em cima do lixo e que veio para um modelo de organização. Mais do que garantir a renda da família, o trabalho beneficia a saúde de catadores como Lindalva. O trabalho é um trabalho bom para a gente, né? E saímos de lá de cima do lixo, estamos trabalhando a coleta seletiva, um trabalho limpo, um trabalho saudável para a gente, né? Melhorou bastante para a gente. Através do projeto, os catadores batem de porta em porta, arrecadando materiais como plásticos e papelões e conversam com os moradores para que tornem a coleta seletiva um hábito. Ele acontece todos os dias nos bairros da cidade de Belém, né? Nós estamos no bairro do Marcos, na Pedreira e na Marambaia. Aí nós temos um outro grupo lá no Marizal. Os catadores vão batendo de porta em porta, convidando... Aí a gente já fazia um trabalho junto a essa comunidade aqui, né? A comunidade já vai, o papel dela é separar esse material reciclável, é separar do lixo que é gerado. Então, matéria-prima reciclável não é mais lixo. O trabalho de coleta acontece de porta em porta. Os catadores pedem aos moradores todo material que pode ser reciclado. Para trabalhadores como a Lindalva, a conscientização das pessoas é fundamental. É aqui para eles que colaborar com a gente, né? Que isso é um trabalho muito bom, né? Está ajudando muito as famílias, né? Nesse trabalho da coleta seletiva. Melhorou muito. Quatro associações participam da coleta seletiva de porta em porta. O projeto visa a inclusão dos catadores de Belém. Nós temos 1.500 catadores, né? Fazendo um trabalho. Um grupo aqui e outros grupos em cima do lixo. Então, esse aqui é o modelo de inclusão. Nós temos hoje, nós encerramos com 102 catadores. E a retomada, hoje é o primeiro dia, a gente quer que amanhã a gente tenha esses 102 catadores já trabalhando porta a porta. Simplesmente ser mulher é causa de discriminação numa sociedade em que o paternalismo coloca o homem como figura central. Mas há aquelas que, pelo orgulho de si mesmas, enfrentam as dificuldades e os obstáculos, como o alcoolismo, transformando os desafios de cada dia em degraus para a superação. Um problema que pode atingir mulheres de várias idades, jovens ou já na maturidade, expostas a dificuldades existenciais ou da prática do dia a dia. Dramas conjugais, dívidas, insatisfação profissional, levam ao desequilíbrio emocional. O álcool pode até parecer uma alternativa, mas a realidade é degradante. Eu passei a perder a minha dignidade, já esqueci que eu tinha um marido, que eu tinha filhos, que eu tinha mãe me aguardando. Então eu passei realmente, o álcool era mais importante para mim do que a própria família. Numa organização em que todas as práticas e orientações são sugeridas e nunca impostas, pessoas encontram no companheirismo de um semelhante a compreensão que precisam para ganhar confiança em si mesmas e conquistar um recomeço. Bill e Bob, pseudônimos dos fundadores dos Alcoólicos Anônimos. Preservar a identidade do membro do grupo é um dos principais princípios. Estima-se que haja no mundo inteiro cerca de 2 milhões de membros. No Pará, existem aproximadamente 300 grupos de Alcoólicos Anônimos. Por ocultar registros de seus integrantes ou companheiros, como se tratam, não há uma estatística definida de mulheres que buscam auxílio. Mas pela experiência do grupo, acredita-se que elas sejam cerca de 17% no ar. O que acontece com a mulher é que ela, por natureza, ela é mais orgulhosa, ela é mais sensível. Então, ela dificilmente demonstra de pronto esse seu alcoolismo. Ela começa a esconder, esconder. Então, a situação vai se agravando cada vez mais. Até quando ela parte para mostrar para a sociedade que ela já está seriamente envolvida com a bebida alcoólica ou já está praticamente sendo uma alcoólatra, já está muito longe. Então, é mais difícil a conscientização da mulher. Serenidade é o ponto de partida. Quem passa pelo alcoolismo ou tem experiências tristes vividas com amigos ou na família precisa lembrar que é uma doença que pode ser tratada, desde que quem a tenha queira e que quem ame ajude. Sobretudo as mulheres, símbolos de ternura, de afeto. A superação é mais que a liberdade sobre o alcoolismo. Trata-se de comprovar a grandeza de quem encontra na vida o principal motivo para enfrentar as dificuldades e seguir em frente. Existe solução, sim, para o problema. E para solucionar esse problema de alcoolismo, o alcoólico exanói não é a única opção, mas é uma grande opção. O alcoólatra é um ser doente e como doente ele precisa ser tratado. E o tratamento para a nossa doença, que é uma doença emocional, nós precisamos de muito apoio, muito carinho. Nós precisamos porque não existe uma droga para curar o alcoolismo. Somente o amor, a compreensão, a tolerância e o respeito é capaz de nos levantar dessa situação. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje no Portal Nazaré. Basta acessar fundaçãonazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã em uma próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho